Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Estamos em areias Estamos no rolezinho aqui rumo a Bananal Cheirinho de rango tá chique, mano Ó a matinha da hora Bateu um cheiro de rango aqui Cheique no urte, mano Gasolina aqui 4,25, mano Caraca, hein Murazóio legal Lugarzinho sossegado também, né? Casinha antiga, ó, da hora, cara Rei da tilápia Ó o casarão antigo, mano Que loucura Top demais, mano Ó 1868 Caraca, hein Top demais, mano Vamos dar uma olhada, hein, não? Vamos Vamos dar uma olhada desse negócio igual que é no retão aqui mesmo, né? Hã? Hã? Restaurante mapila Restaurante pousada Vou dar uma olhada aqui nessa praça aqui Aqui E aí Amém. 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 Amém.